Sejam muito bem-vindos ao canal Fernando Cabral, onde vocês encontram aqui de tudo um pouco. Hoje vamos falar um pouco também sobre essa belíssima moeda de XL Reis. Moeda do ano 1757, do período de Dom José I, primeiro padrão de Reis, XL Reis, dois vinténs, cunhada em Lisboa, para circulação no Brasil e Guiné. Casa da moeda Lisboa, letra monetária, sem letra monetária, o material de cunhagem foi cobre, tamanho 40 milímetros, peso 28,68 gramas, Moeda Colonial para Circulação Geral. Reverso Medalha, o Reverso Medalha é quando você vira ela nessa posição aqui. Você vira a moeda assim. É o Reverso Medalha. E o bordo dele é liso, não tem ranhuras. Olha aí, pode conferir. Moeda Colonial para Circulação Geral. Primeira classe, valor e data dentro de círculo de pérolas. O valor e a data, o valor aqui e a data dentro desse círculo de pérolas aqui. Olha aí, que belíssimo exemplar. Muito conservado. Ótima conservação. Agora vamos ver o preço, os valores no catálogo. Lembrando que o catálogo é apenas uma referência para você ter uma base. Você quer comprar uma moeda ou quer vender, aí você olha no catálogo, você vai ter mais ou menos a base. Lembrando que a moeda é sua. Ou dependendo do seu interesse de compra. Os valores aí, você pode apenas seguir o catálogo, mas a moeda sendo sua, você é que vai dizer o preço. E dependendo também da raridade da moeda, de quantidade que foi cunhada. Tem vários fatores. 1.757, coroa, sem pendículos. Raridade C1. Em BC, 270 reais. Na data de hoje. Em MBC, 900 reais. Em Soberba, 2.200 reais. E flor de cunho. Essa aqui que está na minha mão é quase uma moeda flor de cunho. Ela está por 6.500 reais. Lembrando que o catálogo é apenas uma referência. Para você ver. Preços, valores. Peço ao que gostou aí, dá um joinha. Compartilhe o canal. E muito agradecido por assistir. Até a próxima, se Deus assim permitir. Impartilhe o canal. Onde está tudo aicha. Obrigado por assistir.